Vamos participar, irmãos, com muita alegria, com muito amor, com muita lealdade, com muita fidelidade e dignidade. Aleluia! Estou certo de todos nós que nos acercarmos da mesa do Senhor dignamente. Deus tem uma bênção especial para dar a cada um de nós. Ele vai nos renovar espiritualmente, para nos dar mais graça, mais força, mais sabedoria do céu, para que em tudo possamos fazer a sua vontade, seja bendito o nome do Senhor. E vamos sair daqui nesta noite, todos alegres, renovados espiritualmente, prontos a continuar trabalhando com amigo, com denodo, com esmero, para o Senhor Jesus, até que Ele volte. Se acreditamos, vamos dizer amém? Amém! Então, glória a Jesus! Vamos agora ouvir o pastor. Todo o povo de Deus aqui presente com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém! E vamos ler a palavra do nosso Deus. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Bendito seja Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de se atomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe. Louvaça a Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e deva deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fratos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém.